Música Ok, já de volta agora, ainda conversando com a vereadora Márcia, Márcia Valentim e já já a pastora Gabriela já chegou, já está aqui com a gente e eu quero saber da pastora Gabriela, né, como é que foi, foi, está sendo, né, esse ano, 2023, na missão metodista Meldon. E o que ela pensa para 2024? Esse é o nosso papo com ela daqui a pouquinho. Márcia, isso eu quero também de você, 2024 está aí, é só terminar o ano. O que você vai fazer? Bom, vocês ainda têm que votar, vocês ainda têm que decidir a comissão processante e o dinheiro do ano que vem, né? Exato, vamos estar votando na terça-feira, né, a LOA, as emendas, o orçamento e vamos estar votando é a comissão processante, que vai ser marcada a data, inclusive o presidente da Câmara colocou e nós somos de acordo de só entrar em recesso a Câmara quando votar, quando votar o orçamento, quando marcar a data da comissão processante. Eu acho, ninguém me falou, vou te votar. Ano que vem, Hélio, vou continuar brigando pela Clínica da Mulher. Isso é uma luta nossa, eu quero ver acontecer a Clínica da Mulher, por mais creches na cidade, a nossa luta, ela vai continuar. Nós tivemos uma conquista agora esse ano, que foi o mamógrafo, né, junto à Secretária de Educação, eu pedi o mamógrafo, porque eu via a luta das mães, que quando chegava lá no Hospital São José para poder marcar a sua mamografia, eram muitos meses para frente. Às vezes não conseguia fazer, muitas vezes não estava agendando, porque era dividido o mamógrafo, né, para o particular e uma porcentagem pequena para o SUS. Hoje, através do nosso pedido, nossa solicitação, nossa insistência, nós temos o mamógrafo funcionando no posto de saúde da Várzea. E agora as mulheres chegam no posto da Várzea mesmo, marcam sua mamografia e já na semana seguinte conseguem fazer a mamografia. Isso é muito bom para as mulheres de Terezópolis. E com a Secretária de Saúde, nós conseguimos trazer esse direito à mulher Terezopolitana. Mas, Hélio, eu quero aqui voltar a falar mais uma vez do descaso da nossa cidade e as coisas que nós vemos solicitando ao Executivo e que não são feitas, ou então que demoram muito para agir e, quando vem agir, já aconteceu o pior. Quando coloca o redutor de velocidade é que nós já pedimos muito e aí acaba uma pessoa sendo atropelada. Quando nós pedimos aqui que pague o hospital, que coloque em dia as dívidas que tem com os hospitais, é porque nós sabemos o risco que a população corre quando ela não é atendida. Mas espera acontecer o caos, espera acontecer o pior. E o povo está gemendo, Hélio. O povo está implorando por socorro. É muito duro você encontrar com uma mãe e uma mãe dizer olha, meu filho está em estado grave, meu filho vai ser transferido para a Volta Redonda. Como que eu vou visitar o meu filho em Volta Redonda? Nós precisamos urgente do hospital municipal. Mas enquanto não tem o hospital municipal na nossa cidade, nós precisamos da governança justa, de um prefeito que se importe com a população. A própria palavra de Deus, a Bíblia fala, que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. E nós estamos vendo o povo gemer. Nós estamos vendo, Hélio, é muito triste um vereador ter que cobrar um tapa-buraco. É muito triste você falar, tem que fazer um tapa-buraco em tal lugar. Coisas que são de responsabilidade do prefeito e que não são feitas. E você está ali pedindo, mostrando, espera virar uma cratera para poder fazer o serviço. A própria iluminação pública, isso não é uma opção do vereador. Exatamente. E olha, provavelmente tem alguém da comunicação da prefeitura aí assistindo o programa. Tem, tem sim. E eu quero mandar um recado para o prefeito. Prefeito, é verdade que o senhor deu ordem para os secretários não atender ali na Vila Olímpica? Porque a Vila Olímpica continua daquele jeito ali, o mato já está crescendo, a gente está pedindo bem feitorias, consertar aquelas telas. É verdade, prefeito. Os secretários não estão atendendo por ordem sua a praça do tiro de guerra que foi prometida. O senhor disse para mim, vai fazer esse ano a reforma da praça do tiro de guerra. E não foi feito ainda. Pode entrar no ar. Eu tenho certeza que o Gélica Racena, ele vai permitir que o senhor entre no ar. Debata comigo, prefeito. Fala aí, por que o senhor está devendo o hospital até hoje? O hospital das clínicas. Por que essa dívida enorme? Por que o povo está pagando por falta de competência? Clínica da mulher. Por que o negócio está parado? Por que não está andando? Por que as ruas estão esburacadas desse jeito? Pessoas quebrando seus carros? Riscos de acidentes. Acidentes estão acontecendo por causa de buracos na rua. Entra no ar, prefeito. Estou aqui para ouvir as suas respostas. Aliás, a população quer ouvir do senhor. O prefeito está calado. Está calado, enquanto o hospital das clínicas não está atendendo por falta de pagamento, o prefeito não se pronuncia. E a gente quer ver aí a coisa acontecer. Foi com muito custo e muita insistência, Hélio, que conseguimos levar a reforma lá da Praça da Fonte Santa. Porque você imagina lá, a criança está lá jogando bola, e aí aquelas grades estavam todas quebradas. A bola cai lá na estrada, vem um carro, e olha só o acidente que podia ter acontecido. Mas foram mais de dois anos. Nós mostramos o perigo. Tem que consertar as telas, tem que reformar a praça. As crianças correm perigo. Foi até feito agora. Mas só que não é só a Praça da Fonte Santa. Nós precisamos das praças das nossas cidades cuidadas. Teve época que o prefeito disse que estava fazendo parcerias com algumas empresas para reformar as praças. E que parcerias são essas que nós não estamos vendo as praças cuidadas? Isso virou CPI. Exato. Inclusive, fui a favor da CPI, votei a favor da CPI, da saúde, quando teve, me pronunciei, fui contra a venda da água. Até o final, me posicionei contra a venda da água. Porque agora, infelizmente, nós vamos ver pessoas pagando mais caro pela água. Mas eu fui contra até o final. Então, eu tenho me posicionado, Hélio. Tenho sido oposição àquilo que fere a dignidade do povo. Tenho sido oposição àquilo que faz as famílias de Teresópolis sofrerem. E, às vezes, as pessoas falam, mas está criticando. Nós criticamos, mas mostramos a solução. Nós criticamos, mas mostramos, e apontamos onde pode acertar. Tanto é que a creche, falei aqui, mostramos imóveis. Fomos lá, vemos preço, levamos para a Secretaria de Educação, levamos ao prefeito, e nada foi feito. E mães aí implorando por vaga na creche, o que já é de direito. Então, a gente quer ver aí, esperando. Quem sabe o prefeito ainda entra no ar e fala com a gente. Bom, gente, não duvido, ele não vem, eu estou cansado de chamar, ele não vem. Nem me responde. Tem muita gente participando aqui, até depois pediria a tua assessoria, quem falasse com as pessoas aqui, pedidos aqui para você. Mas a Maria Felícia, ela mora no Rio de Janeiro, e ela botou um comentário engraçado aqui, né? Será que o prefeito está bem? Ele só posta vídeos esquisitos na internet. Pois é, ele hoje postou um vídeo estranho mesmo. O vereador não sabe o peso que tem uma denúncia deles ao Ministério Público Federal. Gente, conversei com a vereadora Márcia Valentim, e minha última pergunta para ela é sobre o ano que vem, 2024, que já está aí, né? Teus projetos para 2024. Sim, o projeto, Hélio, desde quando a gente tomou posse, desde quando a gente entrou na Câmara, nosso posicionamento tem sido de combate, de enfrentamento, né? Fui presidente da Comissão de Educação, apontei várias falhas, denunciei, como foi lá o caso da escola da Hermitage, da creche da Hermitage, que aquelas crianças ficaram alguns meses sem o colchonete, dormindo naquele tatame, né? Nós denunciamos, os colchonetes chegaram. Lembro quando a Sebastião Mello estava sem a merenda por falta de reforma na cozinha. Nós denunciamos, a reforma foi feita, as crianças passaram a merendar dignamente. E para o ano que vem a gente vai continuar nesse combate, combate ao que fere a dignidade da população de Teresópolis, combate ao descaso do prefeito, combate à demora nas realizações, combate na demora de entrega das obras. E nós vamos continuar lutando pela Clínica da Mulher para o ano que vem, vamos continuar lutando por mais vagas de creche, por construções de creches. teve a emenda impositiva agora, em dezembro, que o prefeito tem até 31 de dezembro para colocar essas emendas. Uma delas, coloquei ali, é para fazer a reforma na Vila Olímpica, coisa que já venham pedindo desde o início do mandato. Mas vamos continuar brigando por isso para o ano que vem, até que o prefeito faça. Também, ali no Semusa, nós colocamos a emenda impositiva para que levasse o centro de fisioterapia para o primeiro andar do Semusa. Aquele andar está vazio, nada está funcionando ali. E estamos solicitando ao prefeito, vamos fazer um centro de fisioterapia ali, porque, Hélio, você imagina a pessoa sair lá da comunidade, Bairro São Pedro, seja Pimentel, Rosário, Perpétuo, e ter que ir para o Vale Paraíso para fazer a sua tomografia, para fazer a sua fisioterapia. E aí, o trânsito, a questão do trânsito na cidade, a questão do recurso financeiro para transporte, a demora que é, muitas vezes, pessoas debilitadas, não dá para andar muito tempo. E aí, nós vemos a necessidade desse centro de fisioterapia. Mas só que o prefeito ainda não cumpriu a emenda impositiva. O que ele corre um sério risco também, se não cumprir, de crime de responsabilidade. Então, nós estamos aqui cobrando. Eu estou na Câmara cobrando, me pronunciando, indo às secretarias, pedindo os serviços, solicitando os serviços à população. Mas precisamos de um prefeito que queira fazer. Não um prefeito da fumaça tóxica que fez mal à população de Terezópolis. Não um prefeito que deve aos hospitais, a ponto de o hospital parar de atender à população de Terezópolis. Não um prefeito que não se importa, que não passa as questões pela Câmara, que não respeita a Câmara dos Vereadores, que, quando foi vender a água, trancou a prefeitura, dispensou os funcionários e ficou lá dentro, para poder vender a água de forma obscura. Não é isso que nós queremos para a nossa cidade. Nós queremos um prefeito que ame a população de Terezópolis, um prefeito que ande nas ruas, Hélio, que olha a mãe no olho, que olha as crianças nos olhos, que olha os trabalhadores. É tão bom quando nós conseguimos levar um resultado à população. Ali na Rua Nogue Júnior, queria só falar que não falei no início, a Rua Nogue Júnior, onde tem a Igreja Batista Serra dos Órgãos, ao lado da igreja, funcionava ali, infelizmente, era um descarte de lixo. Muitos chegavam ali, jogavam um sofá velho, ficava aquele mundo de lixo ali, cama velha. E nós pedimos que se fizesse ali um ponto de ônibus, porque impediria as pessoas de virem até de outros lugares e colocar o lixo ali. E agora o lugar está limpo, foi feito um ponto de ônibus, não na forma que nós queríamos, que nós queríamos uma coisa bonita, ampla, bem feita, mas foi feito um ponto de ônibus, o que está impedindo as pessoas de fazerem o descarte de lixo. O lugar está limpo. Mas são essas pequenas ações que o poder público leva, que faz diferença no dia a dia da população de Teresópolis, que cria um bem-estar, aquela mãe trabalhadora, aquele pai trabalhador, aquela criança que é estudante, que chega do colégio, chegar num lugar onde o serviço está feito, onde o saneamento está realizado, onde tem o corremão, onde tem um lugar limpo, onde existem ruas que não estão esburacadas. É isso que a gente quer para a nossa cidade. As praças cuidadas. Um prefeito que ande nas ruas, entenda as demandas da população, se preocupe e realize. É isso que a gente quer para a cidade. Você já pediu demais. O prefeito andar nas ruas... Mas eu vou continuar pedindo, Hélio. Eu creio que a gente ainda vai ter um prefeito que se importe. Muito obrigado. E o ano novo para a gente vai ser muito bom. Tem coisa boa aí para você o ano que vem. Tenho certeza disso. E, por favor, continue na luta. Obrigada, Hélio. Não abandone o seu povo, não, porque o pessoal precisa muito. Obrigada, Hélio. A gente tem procurado ser essa voz, desde o início. Essa voz que representa as mulheres de nossa cidade, que representa as crianças, as pessoas mais vulneráveis. A gente tem lutado por isso, tem trabalhado por isso. e a gente precisa ter pessoas que queiram somar forças junto com a gente. Aqueles que estão... Tanto a população da cidade, tanto aqueles que estão acima de nós, a gente precisa somar forças para que Teresópolis seja Teresópolis, para que Teresópolis volte a ser aquela cidade aconchegante, aquela cidade bem cuidada, aquela cidade que as pessoas têm o pertencimento, aquele sentimento de pertencimento, de sentar na praça, ver que está tudo cuidado, olhar ao redor e ver que as coisas estão acontecendo, que o posto de saúde está funcionando, que tem médicos, que as escolas estão funcionando, estão sendo entregues de forma hábil, em tempo hábil. A gente quer ver isso aí para o ano que vem. E a gente vai trabalhar para que tudo isso aconteça. Obrigada, Hélio. Agora, da Márcia para o Márcio. Márcio e Danilo, a Gabriela já chegou, já já é com ela, hein? Vamos começar rapidinho, a gente está voltando. Márcia para o Márcio. Amém.